Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Viabra, vamos ver o que temos lá na frente hoje. Olha, bicha nojenta, escadão nervosão com o salcanão, deu sorte. Vinte e sete graus, vinte e oito graus em Curitiba, Paraná. Ui, escutei uma moto. Não, escutei um Uno. Portinha aberta, portinha aberta, né tio? Ó BMW, W, 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 velho, prefiro comprar uma moto do que uma BMW. Você vai ficar parado no trânsito, você vai ficar parado no trânsito, vai ser enfiando em cantinho, em cantinho, em cantão. Faz sua alegria de montão. O que é que o moleque está aprontando ali? Tchau, tchau. Ouvi, hold on, hold on. Eeeewww! 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 E aí Oh, é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu sou muito zoeiro Vejo bumbum Bumbum detectados igual... Não, o tiozão fala Gatinhas detectadas, os bum-buns detectados O que é? Onde é que mataca ser? O que é? Eita porra! Mas de uma marca não ter se estabelecido no Brasil É uma tia louca E aí? Só na Carinaides? Andam bem essas motocas? Dá pra brincar um pouco Tá Quer 600 canecas? Vambora, falou! Filha da puta! Se vier a Comet ali velho Tava no meio do cara, saia voando aqui Jesus! Eu nem vejo Eu nem vejo Putão lindo aí! Putão lindo aí! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Legenda por Sônia Ruberti